Música 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 O que é o Andrônia do Ar? Cada marcha o junteiro Virgulhinho é campeão Salve Andrônia o goceleiro O profeta o tetão Cada marcha o junteiro Virgulhinho é campeão Salve Andrônia o goceleiro O profeta o tetão Vai direto Vai direto Sai a compração Volta pra ir os ramos Parabéns O que é o Andrônia do Beto O que é o Perfeito Não pega ninguém Ó meu partinho Vem a minha mesmo ar Meu Deus é forte Esse não vai me apagar O que é o Andrônia do céu O sonho de Deus É carnaval É carnaval É carnaval Salve Andrônia Salve Andrônia o goceleiro Seus rogadores São poetas É canção Vai direto É carnaval É carnaval É carnaval Salve Andrônia o goceleiro Eu sou um Andrônia do céu Eu sou um Andrônia o goceleiro Ganado Salve Andrônia o goceleiro Salve Andrônia o goceleiro Obrigado.